Oba! Se você chegou até aqui em primeiro lugar, eu quero agradecer você. Se você não sabe, o Doi Dance é um movimento encabeçado pela DJ Ban, cujo qual tem o objetivo de ajudar causas. Desde o seu surgimento, em março de 2017 até aqui, nós conseguimos mais de 60 mil reais com atividades que nós realizamos, com produtos que nós vendemos, e toda essa verba foi enviada para as causas que a gente abraçou. Então, eu quero agradecer você pela segunda vez. De 6 de janeiro até dia 3 de fevereiro, a gente está com o Doi Dance, arrecadando dinheiro ou arrecadando alimentos. Nós estamos com duas promoções na DJ Ban. A primeira promoção é a Estúdio em Casa. Comprando os produtos da Native Instruments ou comprando os cursos de produção da Ban, a cada produto e a cada curso, você ganha um número para você concorrer a um estúdio de mais de 20 mil reais. A segunda promoção é a XDJ-RX2, da Pioneer. Nós vamos sortear esse equipamento em março. Então, quando você faz um curso de DJ da Ban, módulo 1, módulo 2, módulo 3, ou coaching, acima de 6 horas, ou você compra os produtos da Pioneer DJ, você ganha um número por curso ou por produto para você concorrer. Se você doar 10 reais ou 2 quilos de alimentos não perecíveis, você concorre com dois números. Então, se você está em qualquer lugar fora de São Paulo e quer contribuir, basta você comprar o ticket avulso de 10 reais. Se você está aqui em São Paulo e quer visitar a Ban, você pode trazer tanto os 10 reais quanto os 2 quilos de alimento. É simples, é fácil, todo mundo pode ajudar. Então, agradeço você pela terceira vez e vamos todos nessa corrente do bem. Doidance, DJ Ban.